Música Saudações franciscanas de paz e bem, sejam bem-vindos. Ele nasceu em Assis, na beira eterna Úmbria, no final do século XII. Foi batizado com o nome de Giovanni, mas o mundo todo conhece por Francisco, simplesmente Francisco de Assis. Este nome evoca pureza, frescor, volta às origens, lembra Cristo, evoca o Evangelho. Tem-se a impressão que Francisco e Cristo se fundiram numa única realidade. Por vezes pensamos que o seu ador em amar o transformara num serafim. Parece um habitante do paraíso, é como a estrela da manhã. Ele é realmente o homem do século futuro. Seu nome era Francisco. O biógrafo Tomás de Serrano diz, como era bonito, atraente, de aspecto glorioso, na inocência de sua vida, na simplicidade das palavras, na pureza do coração, no amor de Deus, na caridade fraterna, na obediência ardorosa, no trato afetuoso, no aspecto angelical. Tinha maneira simples, era sereno, por natureza, de trato amável. Muito oportuno, quando dava conselhos, sempre fiel às suas obrigações, prudente nos julgamentos, eficiente no trabalho, e em tudo cheio de elegância, sereno na inteligência, delicado, sóbrio, contemplativo, constante na oração, fervoroso em todas as coisas, firme nas resoluções, equilibrado, perseverante e sempre o mesmo, rápido para perdoar, demorado para se irar. Tinha a inteligência pronta, uma memória luminosa, era sutil ao fará, sério em suas opções e sempre simples. Era vigoroso consigo mesmo, paciente com os outros, discreto com todos, muito frequente, tinha o rosto alegre e o aspecto bondoso. Era dirigente e incapaz de ser arrogante, era de estatura um pouco abaixo da média, cabeça proporcionada e redonda, rosto um tanto longo e fino, testa plana e curta, olhos nem grandes nem pequenos, negros e simples, cabelos castanhos, pestanas retas, nariz proporcional, delgado e reto, orelhas levantadas, mas pequenas, têmporas chatas, língua apaziguante, fogosa e aguda, voz forte, doce, clara, sonora, dentes unidos, iguais e brancos, lábios pequenos e delgados, barba preta e um tanto rala, pescoço fino, ombros retos, braços curtos, mãos delicadas, dedos longos, unhas compridas, pernas finas, pés pequenos, pele fina, descarnado, roupa rude, sono muito curto, trabalho contínuo. E como era muito humilde, mostrava toda a mansidão para com todas as pessoas, adaptando-se a todos com facilidade. Embora fosse o mais santo de todos, sabia estar entre os pecadores, como se fosse um deles. Sim, este santo de Assis, o pai dos pobres, o outro Cristo, seu nome era Francisco. Até o nosso próximo encontro, paz e bem. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti